Eu lembro, chegou um e-mail, né? Chegou um e-mail dizendo que tinha sido deferido, né? Que o nosso pleito de EB2NW, que é o nosso visto, tinha sido deferido. Nossa, eu já falei pra ela na hora, nós ficamos felicíssimos, né? Uma notícia muito boa. Mas até então aí começa a surgir aquela ansiedade, porque foi aprovado, mas não tinha entrevista marcado, não tinha nada. E por conta da pandemia, deu aquela travada. Foi até explicado pelo Raimente, a gente vai dar uma boa bagagem pra ele, até pro futuro. E pra nós também, né? Porque é uma experiência de vida aperfeiçoal em inglês, é uma nova cultura, né? Eu acho que isso é muito importante. Muita confiança no trabalho, então a gente tá satisfeito e não se arrepende da decisão que nós tomamos. E nós indicamos de novo, torno a falar a Leon Group, que é uma empresa séria. Conhecemos, estamos na sede aqui da Leon Group, uma sede maravilhosa. Com trocentes funcionários, né? Então façam isso. E acreditem realmente no sonho. Com Deus na frente, não bate na trave. Tudo que Deus permite, caminha bem. Primeiro que é um desafio, né? Eu tenho vontade de advogar nos Estados Unidos. Eu vou me preparar pra poder advogar lá. E a segurança, a qualidade de vida, né? Eu tenho o Miguelzinho agora, minha esposa, a Dani. E a gente busca uma tranquilidade, né? Depois de tanto tempo trabalhando, infelizmente aqui no Brasil, você não tem muita oportunidade de descanso, de ter paz. Imagina, eu fico pensando daqui uns anos, o Miguel saindo pras baladas, né? Porque a molecada sai mesmo, né? A preocupação, o medo que nós teríamos por tê-lo aí saindo aqui em São Paulo, onde nós moramos, ou algum local aqui. Então, é mais segurança mesmo e qualidade de vida. Eu acho que a cultura também vai agregar muito, né? Porque são, pelo menos, principalmente pro Miguel, são mais duas línguas novas, né? Além do português, ele vai aprender o inglês fluentemente. Vai ser praticamente alfabetizado o inglês. Ele vai falar o espanhol também, porque lá é muito cobrado também, né? Então, eu acho que, culturalmente, a gente vai dar uma boa bagagem pra ele, até pro futuro. E pra nós também, né? Porque é uma experiência de vida aperfeiçoar o inglês, é uma nova cultura, né? Eu acho que isso é muito importante, né, amor? Com certeza. Abre portas, né, pra ele. O que no Brasil seria bem mais difícil, demora muito mais. Tudo é mais difícil, né? Olha, foi uma decisão, assim, difícil, mas eu acho que foi muito assertiva, né? Eu venho no momento certo. Então, eu não me arrependo em momento algum, né? E, claro, a gente sempre coloca Deus à frente. Já era algo que nós estávamos planejando, porque nada é sem planejamento, né? Então, não é por aventura. Então, tudo tem um planejamento. E sempre buscando informação, e nós buscamos as melhores redes sociais aí pra estar sempre buscando informações. E chegamos aqui a Leão Grupo, né? E, aliás, estamos extremamente satisfeitos com a Leão Grupo. E muito satisfeitos, sempre, né? Nós sempre, sempre... Desde o começo, né? Desde o começo, né? O atendimento foi fantástico, sabe? Desde o começo... Fantástico. Tive entrevista... Muita confiança no trabalho. Então, a gente está satisfeito e não se arrepende da decisão que nós tomamos. Então, na verdade, na época da pandemia, não só nós, como todo mundo, nós ficamos, assim, youtubers, né? Porque nós só assistíamos televisão, né? E nós não gostamos muito de programação aberta, normal. Então, começamos a ver muito vídeos dos Estados Unidos mesmo. E aí, dentre os vídeos, nós vimos o vídeo daquela moça... Da Gabi, né? Da Gabi, né? Com a Turista Orlando. É, no Turista Orlando lá. Através das redes sociais mesmo. Redes sociais mesmo. E aí, em um dos programas dela, o Léo estava junto, o doutor Leonardo estava junto. E aí, ele deu uma breve pincelada, né? Eu achei interessante. Eu falei, amor, eu vou marcar uma entrevista. Porque, até então, nós tínhamos alguma coisa superficial. Não tínhamos, assim, esse conhecimento. Hoje, eu conheço muito mais do processo. Até por ser advogado, ser professor. Mas, na época, eu totalmente leigo, né? Eu não sabia nem como funcionava. Sabia, sim, que eu podia pegar o visto de turista e passear lá, como já passeávamos há vários anos. E aí, nós marcamos uma entrevista com ele mesmo. Ele mesmo me atendeu. E, assim, foi muito interessante. Porque eu lembro que ele ficou empolgado. Ele falou assim, olha, você tem, assim, uma probabilidade muito grande de sucesso. Eu vejo isso. Aí, você fica naquelas. Porque, até então, eu não o conhecia, né? Será que não é papo para poder te captar, te angariar? Mas, pela segurança que ele me passou, pelo diálogo que nós tivemos, eu vi que não era uma arapuca. Era uma coisa séria. Era uma empresa séria. Era uma empresa que, realmente, valia a pena investir. E, a partir daí, foi só o passo a passo, né? Aí, foi muito tranquilo. E sempre orientado, sabe? A Fernanda, o Rafael, a equipe inteira, sempre nos auxiliando, assim, de forma direta. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Né, amor? Todo documento que faltava, qualquer coisa, eles os orientavam. Então, às vezes, a pessoa fica com medo. Ah, mas é uma coisa complexa. Mas, de verdade, praticamente, vem para nós mastigado. É assim, até para angariar os documentos, nós temos uma direção. Esse direcionamento facilita muito, né? Para fazer. Ah, então, eu lembro, chegou um e-mail, né? Chegou um e-mail dizendo que tinha sido deferido, né? Que o nosso pleito de EB2NW, que é o nosso visto, tinha sido deferido. Nossa, eu já falei para ela na hora, nós ficamos felicíssimos, né? Uma notícia muito boa. Mas, até então, aí começa a surgir aquela ansiedade. Porque foi aprovado, mas não tinha entrevista marcada, não tinha nada. E, por conta da pandemia, deu aquela travada. Foi até explicado pelo Rafael, pela Fernanda, que estava meio travadinho, por conta da pandemia. E nós continuamos a vida normal. Quando sabíamos que estava aprovado, eu até cheguei a ligar para o Rafa e falei, Rafa, mas não tem perigo? Ele falou, não, não, Nilton, fica tranquilo. Depois que está aprovado, é só mesmo os procedimentos mesmo do consulado. Então, tá bom. Continuamos seguindo a vida normalmente, trabalhando, fazendo as atividades, até que veio o e-mail, aí sim, nos convocando para o CASV, né? Que era a parte de biometria. E, no dia seguinte, para a entrevista, para mim e para ela. Então, foi mais ou menos assim. Eu achei até que fosse demorar mais, né? Estava tranquilo, ah, vai demorar, vai demorar. Ela achou que fosse demorar mais. E eu achei que andou super rápido. Aí foi rápido, acabou sendo rápido. Depois que destravou, depois da pandemia que destravou, aí o negócio caminhou bem. Foi super rápido. O meu, inicialmente, eu prestei indo trabalhar com envios. Então, eu abri uma empresa de envios de mercadoria. E o Newton vai seguir no ramo mesmo dele, na advocacia, né? Aí ele pode falar melhor. Ela, não é porque é minha esposa não, mas ela tem extremo bom gosto. Então, ela tem aquela facilidade de ver o negócio. Eu já sou do ramo do comércio, né? Então, eu pretendo continuar no comércio. Porque ela já é comerciante, já tem lojas, né? Então, ela quer continuar na área dela. Eu até incentivo, porque eu acho que ela vai se dar bem. Ela vai se dar bem, porque é uma coisa que ela gosta. Como eu. Eu amo advogar e amo dar aulas. Então, não adianta eu tentar fazer outra coisa que não vou ser eu. Então, eu quero continuar na área do direito, aí o direito internacional. Talvez também, quem sabe, no futuro esteja auxiliando aí, de alguma forma, na imigração também. Enfim, não é uma coisa que eu não descarto, não. Mas eu quero advogar. Minha ideia é advogar mesmo. Quero fazer um PHD lá, se Deus quiser, e advogar. Eu penso que sim, porque justamente essa situação de me aventurar. Eu não sou aquela pessoa estagnada, que eu falo, ah, estou aqui, estou na minha zona de conforto e não quero tentar. Não. Você falou tudo. Eu fui para a Espanha fazer um mestrado. Graças a Deus, concluí com êxito. Fui para a Argentina, numa universidade federal da Argentina, fiz o meu doutorado. Já vou defender a tese agora. Já foi aprovado, só falta agora fazer a defesa. Então, essa quebra de fronteiras me deu coragem também para tentar uma nova oportunidade aí nos Estados Unidos. E eu sei que os Estados Unidos também é um país de oportunidades. Eu tenho estudado, tenho lido bastante. É aperfeiçoar o inglês para justamente poder estar lá ajudando também os Estados Unidos. Porque eu acho um desaforo você ir morar num outro país e não falar sequer a língua do país. Você tem que, sabe sim, envolver mesmo, fazer uma imersão cultural. Porque, poxa, eles estão abrindo as portas para nós. O mínimo que nós temos que fazer é ser úteis para os Estados Unidos. E ela pensa da mesma forma. Por isso que ela vai desenvolver uma atividade também. Porque a nossa ideia é essa. E foi sim, foi um marco. Essas vidas para o exterior, para me aperfeiçoar, acabou sendo um alicerce para o que vem agora. Vamos colocar assim. É, primeiramente, um estudo para ele, de qualidade. E para que abra portas para ele. Que ele seja, tem um futuro brilhante, um grande profissional. Então, qualidade de vida para ele. Segurança. Então, essa é a nossa expectativa. É, nós, assim, nós não temos aquela coisa de que, ah, eu quero ser, quero que o meu filho. Ele vai ter toda a oportunidade de liberdade. O que ele amar, o que ele fala, pai, meu olho brilhou, é o que nós vamos apoiá-lo. Entendeu? E, sei lá, a gente não sabe o futuro. A Deus pertence, né? Mas entregamos as mãos de Deus. Mas temos, sim, bastante expectativas de que ele seja um grande profissional. Mas, acima de tudo, um grande homem, né? Uma pessoa que tenha cultura, tenha uma vivência, para quando quiser visitar os avós, visitar para o Brasil também. Entendeu? A nossa ideia é torná-lo um cidadão americano. Porque no futuro ele pode morar onde ele quiser, ele vai, sabe, pode ser cosmopólito aí no mundo inteiro. Aí vai dele, né? Graças a Deus, nós compramos uma casa já em San Claudio, que é uma cidade, aliás, uma cidade muito aprazível. Ela é ao lado de Orlando, ao lado de Lequinona, de Ixime. E nós vamos morar lá. É um condomínio muito legal. E já temos, já, agora é janeiro indo para lá para começar a fazer a parte de imobília, né? A parte de decoração e etc. Aí é mais com a patroa, né? Ela que manja bem dessa parte aí. O que atraiu vocês no San Claudio? Fala, amor. Que ela que escolheu, né? É, nós pesquisamos bastante os condomínios e nós gostamos desse condomínio. Gostamos da região, tem uma boa qualidade de vida, né? Tem uma parte que, para as crianças brincarem, tem parque. Então nós gostamos dessa região por isso, né? Tem uma praia de água doce, bem legal. Então, assim, o Miguel vai ter bastante... Lazer. Lazer, né? O que é aqui em São Paulo, principalmente, onde a gente mora, a gente mora em prédio. Então ele desce para a brinquedoteca e só ali, no máximo, e vai para a escolinha, né? Dá para soltá-lo na rua, né? Não dá, não tem onde brincar, né? E ali é totalmente diferente. Então ele vai ter qualidade de vida, né? Ele vai... é diferente, totalmente diferente. E vai aproveitar... Esse foi um dos fatores, né? A casa também é uma casa boa, até espaçosa, vai dar bastante espaço para ele, né? Sim, sim, uma casa. Graças a Deus, ele tem avó e avô por parte de mãe. Então os pais delas são jovens, se Deus quiser, viveram bastante tempo. Então ele tem um contato, eles amam o Miguel, o Miguel os ama também. Meu pai e minha mãe, infelizmente, já faleceram. Mas a ideia é, no mínimo, uma vez por ano, vir para cá, né? Dar uma passeada, trazer o netinho para ver os avós. E eles também na mão inversa. Eles vão bastante para lá. Nós queremos estabilizar para eles, que eles possam viajar sempre para lá. E com a comunidade brasileira, o contato vai continuar, né? Porque hoje, com as mídias sociais, o mundo está muito globalizado, né? Hoje você consegue falar com as pessoas de qualquer lugar do mundo. Então eu tenho negócios aqui, ela tem negócios aqui. Ela vai manter um dos negócios dela, um dos comércios dela aqui no Brasil. Então nós vamos ter um contato estreito. Não, claro, de vir para cá diariamente, mas pelo menos de ter um contato maior. A ideia não é perder o contato. Em relação à comunidade brasileira lá nos Estados Unidos, nós não temos nenhum tipo de preconceito. Mas nós vamos procurar nos misturar mais com a comunidade americana mesmo. A ideia é realmente criar uma cultura americana para não ficar viciado. Porque se você fica só com a comunidade brasileira, você não aprende o inglês fluente, você tem uma série de dificuldades. Quer ficar cômodo. Por que eu vou ter que me esforçar para pedir alguma coisa em inglês se eu tenho um brasileiro aqui do lado? Então isso acaba acomodando. E eu acho que o desafio é uma coisa que me excita. Eu gosto muito. Ela também gosta. E até nessa região que nós vamos morar, ela é, por ser um pouquinho mais afastada daquele, do centro, do turístico. Dos parques, né? Então tem muito americano nesse condomínio. Não tem tanto brasileiro. O pessoal do norte está vindo tudo para lá. Então a gente não vai ter tanto contato com o brasileiro. Mas não é preconceito, mas vai nos forçar realmente a ir na prática do inglês e se aperfeiçoar. A imersão. A imersão verdadeira. Não a imersão meia boca, vulgarmente falando. A imersão de verdade. Para você ter que... Poxa, e agora? Como é que fala isso mesmo? Sabe? Lembrar para poder estar se cobrando. Eu sei que vai chegar uma hora que vai se tornar automático. Porque de tanto você repetir... E até mesmo para a carreira profissional do nível. Sim, eu vou estudar também. Eu vou lá, eu vou aperfeiçoar o inglês, não tenha dúvida. Na verdade, a gente não está abrindo mão de todos os negócios porque a gente precisa de manter algumas coisas aqui, né? É um começo de vida lá, né? É um começo de vida, então é uma fonte de renda também, né? Então a gente... Nós temos a loja dela com uma fonte de renda. Temos um prédio de aluguel também. Que quer queira, quer não, todo mês é um dinheiro garantido, né? Então a gente não vai para os Estados Unidos sem fonte de renda nenhuma. Então a gente já tem um suporte. Isso é bom, né? Então a gente não vai tão desesperado, apertado. Até que nós nos estabilizemos lá, né? Porque é fogo você ir com o dinheiro do almoço para comprar o jantar. É difícil, seria mais difícil. É meio complicado. Nós temos um bebê também, né? Bebê, então se fosse de outra forma, talvez nós não iríamos, né? Isso a gente não vai anunciar assim. Então a ideia acho que é essa. Não quer dizer que nós vamos ficar o resto da vida, mas pelo menos mantemos até nós estabilizarmos lá, né? Porque no futuro aqui também pode reverter em patrimônio lá também, né? Que também seria uma coisa legal. É um planejamento financeiro. Sim, um planejamento financeiro. Foi feito um planejamento, isso mesmo. Com certeza. É que nem eu falei, né? Tudo tem que se fazer um planejamento, né? Não pode meter as caras... Aleatoriamente, né? Ainda mais quando você tem uma criança, então tem que ser feito um estudo, um planejamento. E a Daniele também é advogada. Apesar que nós não comentamos, ela é advogada, ela é bacharela em Direito, ela é pós-graduada em Direito Tributário e é advogada com carteira. Desculpa, ela acabou advogando cinco anos, aí acabou optando pela área do comércio, que ela gosta. Mas na pior das hipóteses, também temos uma advogada. E se precisar de ajuda lá... É isso aí. Olha, primeiro faça um planejamento, faça um estudo, pesquise, né? Não vá, assim, de forma aleatória. Primeiro, busque informação. E se tem um sonho, busque informação, sim, que vai dar certo. Sempre dá certo. Se você tiver um foco e determinação, vai dar certo. Então eu apoio, sim, o seu sonho. Se a pessoa tem um sonho de ir, se ela buscar correr atrás e se informar, vai dar certo. E até corroborando o que ela falou, ontem eu estava assistindo a live e o irmão doutor Leonardo me fugiu o nome dele agora. O Guto. O Guto, ele falou uma coisa muito importante. Não existe almoço gratuito. Não acreditem em falsas promessas. Olha, eu não estou ganhando nada, Adaleão. Falo isso de coração. Pelo contrário, paguei tudo certinho, o que foi preciso. Mas eu sou obrigado e de coração a dar esse conselho. Porque a empresa é séria. Porque tem muitas empresas aí falando que é 99% de garantido, que devolve dinheiro. Cuidado, está cheio de arapuca e de empresas que pegam dinheiro. Olha, nós tentamos, mas não deu certo. Mas até aí o seu dinheiro já foi. Então acredite no trabalho honesto, no trabalho sério. Nós indicamos a Leão porque a Leão é séria. O trabalho é sério. Não é um trabalho de enganar. Nós nunca fomos iludidos. Pelo contrário. Todas as vezes foi muito claro. Olha, tem o tempo para cada etapa. E nós estamos cumprindo. Tanto que estamos agora no Rio de Janeiro para cumprir a última etapa. Porque quando nós iniciamos o nosso pleito, o Miguelzinho não era nascido. A Dani não estava nem grávida. É por isso que nossos green cards foram aprovados e agora estamos só aplicando para o Miguel. Então o nosso conselho, se é que nós podemos dar um conselho, é que realmente pesquisem, vejam uma empresa séria e nós indicamos de novo, torna a falar a Leão Group, que é uma empresa séria. Conhecemos, estamos na sede aqui da Leão Group. Uma sede maravilhosa, com trocentes funcionários. Então façam isso. E acreditem realmente no sonho. Com Deus na frente, não bate na trave. Tudo que Deus permite, caminha bem.